Olá, produtor e produtora de café do Brasil. O Brasil conta com mais uma região que consegue o selo de indicação de procedência em café. Trata-se da região do Campo das Vertentes. Compreende 17 municípios, entre eles Santo Antônio do Amparo, Campo Belo, Bom Sucesso, Oliveira, Perdões e São João del Rey. A gente lembra que a indicação de procedência é uma das possibilidades de indicação geográfica. A outra é a denominação de origem. E as marcas de origem acabam gerando benefícios para toda uma coletividade. Desde que você faça o café em conformidade com padrões estabelecidos ali pela região. O território passa a ser a oitava região que consegue o selo de procedência no Brasil. As outras são o Cerrado Mineiro, Mantiqueira de Minas, que já evoluíram para a denominação de origem. Norte Pioneiro do Paraná, Alta Mogiana, Oeste da Bahia e região de Pinhal. Então, parabéns aí ao pessoal do Campo das Vertentes. Parabéns pela conquista.